Para iniciarmos o ano com o pé direito, eu trouxe uma receita de brownie maravilhosa. Essa é uma sobremesa mais adorada de todos os tempos. Aqui está tudo o que eu descobri para fazer um brownie absolutamente perfeito. Comece com o chocolate de qualidade, porque vai fazer uma grande diferença. E você pode escolher o chocolate ao leite ou o chocolate amargo, dependendo do seu gosto. E para intensificar o sabor do chocolate, adicione cacau em pó à mistura. E é aí que a mágica acontece. Ele é cremoso por dentro e crocante por fora. Dá até água na boca só de pensar. E o melhor, você pode estar fazendo em diversos formatos diferentes. Modéstia à parte, eu vou te ensinar hoje uma receita perfeita de brownie. Ela é muito fácil e todo mundo vai conseguir fazer. Eu fico aqui salivando só de lembrar. Para iniciarmos a nossa receita, nós vamos primeiro pré-aquecer o nosso forno a 180 graus. E aqui eu vou estar utilizando uma forma de 16 por 16 centímetros. E eu coloquei aqui papel manteiga em volta de toda a minha forma. Você pode estar utilizando a forma que você tiver aí na sua casa também. Eu vou deixar aqui a forma reservada. E aqui eu vou estar utilizando o chocolate. E a manteiga. E aí eu vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Até que esse chocolate esteja completamente derretido junto com a manteiga. Aqui eu estou com o meu chocolate completamente derretido. E eu vou reservar aqui de lado. E nessa outra tigela eu vou estar adicionando o açúcar. O açúcar cristal. O açúcar mascavo. Aqui eu tenho o café solúvel. E eu vou misturar todos eles aqui muito bem. E agora que os secos estão todos misturados aqui. Eu vou adicionar os ovos. Eu vou adicionar um a um, tá gente? Mais um. E o último. E aí eu vou mexer até homogenizar tudo. Agora eu vou vir com o sal. Que o sal vai realçar o doce da nossa receita. Aqui eu tenho a baunilha. Aqui eu estou utilizando o extrato de baunilha. Mas você também pode estar utilizando a essência de baunilha. E aí, para tudo o que você está fazendo aí. Já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você vai ficar por dentro de toda a receita maravilhosa que eu vou trazer aqui no canal. E aí? E agora eu vou trocar o meu fuê pela minha espátula. E agora aqui eu vou estar peneirando a farinha de trigo junto com o cacau. E agora eu vou estar adicionando o chocolate derretido. Gente, já está com um cheiro muito bom isso daqui. Muito bom mesmo. E agora eu vou misturar aqui tudo muito bem. E agora eu vou misturar aqui. Agora que o nosso brownie já está pronto e frio, eu vou mostrar para vocês como é que eu corto da maneira perfeita. Eu vou estar retirando ele aqui da forma e para cortar eu vou estar utilizando uma espátula. Porque assim o seu brownie não vai grudar. E se você quiser que o seu brownie fique do mesmo tamanho, você também pode estar utilizando uma régua para medir para que eles fiquem todos do mesmo tamanho. E aí? 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 É. E porinhos. E para os amantes de chocolate, corre para fazer essa receita. Porque ela é insamamente chocolatuda. Eu te garanto que esse é o melhor brownie que você vai comer na vida. E você nunca mais vai querer fazer outra receita. Depois volta aqui e me conta o que você achou. Combinado? E se você fizer o que eu acho muito difícil que você não faça, já me marca lá no Instagram com a hashtag DanieliSolem. E se você gostou dessa receita, já deixa o seu like pra mim. Pra você não custa nada, mas pra mim significa muito. E compartilha essa delícia com os seus grupos e os seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo. Gente, é muito bom. É muito bom esse brown. Faz isso aí. Faz isso aí, depois me conta. E se você gostou das minhas dicas até aqui... Olha o vizinho aí. Passou aqui atrás.